Hoje você não deixa de cuidar da plateia em geral do SBT, mas também especial a plateia do Silvio. Por que é tão especial a plateia do Silvio Santos? Não se refere a especial, se refere ao carinho que a gente tem que dedicar. Porque o Silvio me ensinou há muitos anos, quando eu assumi esse setor responsável pelo público, ele me disse uma coisa, ó, trate com muito carinho esse público que me deixou rico e famoso. Até os banheiros quer que você verifique. E desde que ele me passou essa determinação e até hoje eu tenho. Antes de entrar o auditório, antes de entrar já verifique se os banheiros estão em ordem. E o nosso auditório, as cadeiras estão limpinhas, que é uma responsabilidade muito grande.